Olá, sou a Roselena, professora de ciências da Escola Municipal Alberto Rangel, da 7ª CRI. E eu sou o professor Diogo Neves, de ciências da Escola Municipal Menezes Cortes, também da 7ª CRI. E hoje nós vamos falar para vocês sobre o efeito estufa. Aliás, você sabe o que é uma estufa? Uma estufa é um ambiente que tem a função de manter a temperatura interna mais elevada, ou seja, mais quente do que a temperatura externa. Aqui temos uma estufa, própria para o cultivo de plantas. Podem observar a sua cobertura, que é translúcida, permitindo assim que parte da luminosidade do sol entre, aqueça o ar e faça com que a temperatura interna fique adequada para o cultivo dos vegetais. Você já deve ter ouvido falar do efeito estufa. Ele nada mais é do que um acontecimento natural e necessário para a manutenção de todos os seres vivos do nosso planeta. O efeito estufa acontece graças a alguns gases, como o gás carbônico e o gás metano. Eles adensam a atmosfera, deixando a luminosidade do sol entrar, mas retendo o calor do sol. Quando isso se intensifica, acontece o fenômeno chamado aquecimento global. O aquecimento global aumenta a temperatura média do nosso planeta, que pode causar um desequilíbrio ecológico, com graves consequências para os seres vivos. É de grande importância que todos os seres humanos acatem a sua responsabilidade sobre a manutenção da estabilidade e do equilíbrio de todo o planeta. Você, jovem, nosso aluno, é muito importante. O futuro do nosso planeta está em suas mãos. Até a próxima temporada. Tchau, tchau.